Fala galerinha, ligado aqui no canal, se você não me conhece, sou a Bardo, bem-vinda, velho ferro. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notícia para receber todos os meus vídeos do canal. Fala galerinha, estou aqui em casa hoje, mas já estamos indo lá para a Velho House e eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu fiquei muito orgulhosa da caminha que eu arrumei, olha só. Galera, e a gente nunca tinha comprado roupa de cama, sabe? Foi a primeira vez, a primeira roupa de cama que eu comprei. Eu fiquei muito feliz, eu comprei ainda aqueles negócios acolchoados, sabe? Chama pillow top, que fica debaixo da cama, muito lindo, maravilhoso. E eu amei a nossa caminha. Depois talvez a gente vai até trocar a cama, pôr uma com cabeceira e tal, mas por enquanto eu estou muito feliz. E já demos geral na casa, está bem bagunçado. E também agora estamos indo para a Velho House. Ah, mas antes eu ia mostrar para vocês as coisas novas que chegou da Oficial Farma. Olha que maravilhoso, gente. Esse aqui é uma loção para a mão, chegou um tanto de coisa. de cheirinho, sabe? Olha, a nova coleção deles. Aí esse aqui, ó, é creme de mão. Olha só. Vou dar um presente para a vó do Miranda. Não, top. Ela vai gostar. Esse aqui de cheirinho? Vai. Não, esse aqui de cheirinho de casa, olha que top da Oficial. Aí tem sabonete líquido, creme de mão. Vou dar todos esses aqui, pode ser, Bô? Pode. Deixa, dá um cheirinho, um líquido e um de mão. Boa. O kit. Ah, não, peraí. Não, é aqui, ó, todos de bambu. Entendeu? Todos de bambu? É, ó, bambu, bambu e bambu. Entendeu? Kit de bambu. 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 E esse aqui a gente põe no nosso banheiro. Ela vai gostar. A gente deu para a gente também. Aí você tem que dar para ela, Miranda. Está roubarão. É óbvio, é óbvio. Não, você está doido. Não, você não vai curtir para caramba. Você vai ver. Esse leito aqui é luxuoso. Ainda tem escrito Luxury. Luxury. Ó, Luxury. Não, é muito top esse novo... Como que fala? Linha, né? Acho que eu vou dar esse aqui para lá, papai. Ah, então dá, mãe. Aí ia ser repetada. Ia ser fulgada. Dá os dois então, Bê. Isso faz sentido. Mas eu tenho que guardar, não. Não posso dar os dois de uma vez, não. Entendeu? Senão aqui vai ficar seis também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o verde primeiro. Aí ela vai falar a opinião dela. Se ela gostou, não. Se ela gostou, eu vou dar o preto. E isso aqui, ó. Eles mandaram até a sacolinha da Oficial. E várias coisinhas aqui também. Lembrando que você tem cupos de desconto na Oficial Pharma, tá, galera? Cupos de desconto bar. Eu vou confessar para vocês. Esses dias, né? Correiria tudo na Calvary House. Eu acabei não tomando direito minha suplementação. Probiótica, enzima. Então, eu dei uma zoadinha no meu organismo. Eu estava uns dois dias com o intestino preso. Aí, quando eu voltei, eu já melhorei 100%, graças a Deus. Então, eu já tomei meu probiótico de hoje. Não estou deixando de tomar. E eu comecei a suplementar também com a vitamina D. Inclusive, nem tá aqui. Tá dentro da minha bolsa. Porque uma das coisas que o doutor falou foi que eu tô precisando suplementar, né, a vitamina D. Porque tá com bem baixo os dados lá. Então, eu já comecei com a suplementação da vitamina D. E vamos ver aqui onde que tá, gente. Que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vitamina D3. Estou suplementando já. E não vou deixar de tomar nenhum dia pra ficar muito bem no meu organismo. Então, lembrando que eu ponho em desconto na Oficial Bar, hein. E esse daqui é o cheirinho, ó. Coloquei um na sala. E um no banheiro já, ó. Bora, Zé? Bora. Um no banheiro. Também separei um pra mãe do Lely e pra minha mãe. Aí a gente vai dar o kitzinho também. E depois a gente fica aqui com o sabonete líquido e o negócio de bom. Tá ótimo. Bora, show. Oi, muso. Mostrei sua foto de muso pra galera. Essa aqui é outra. Não sei se eu posso ser essa agora ou outra. Não, agora é outra. Vai ficar repetida. Essa. Essa. Nua. Essa aí ficou muito... Nua, não. A do basquete. A do basquete ficou, tipo assim, nível The Rock, velho. Mas assim ou assim? The Rock, presidente. Não, inteira. Inteira. Assim. Caralho. Isso? Que foto. Aham. E aí o texto vai ser The Rock para presidente. The Rock para presidente. Não, galera. A gente fez a sessão de foto lá com a Jujibita. Gostou de foto? Eu vou botar isso. The Rock para presidente. Lely para presidente. Olha, galera. Estou tomando aqui, ó. Life Strong. Estamos esperando a Manduleles aqui, porque ela vai com a gente. Estou tomando aqui Life Strong de maçã verde e o Vicky está tomando de açaizinho, né? Eu sei. Porque o seu açaí é o preferido, né? Sim, é o melhor que mim. O cupom de escuta o bar, né? Tem um presente para vocês duas. Sério? Esses aqui é para vocês. Obrigada. Ui! Aí vocês dividem aí como vocês vão querer. Tem que ver se vai caber, né? Eu fiquei meio... Sem saber no... Sem saber o tamanho, mas acho que vai caber. Obrigada. Para ficar com o lookzinho bonitinho. Vai. De gêmeos ainda, né? De gêmeos. A blusa eu peguei P, porque ela é um pouquinho mais larga e eu acho que vai ser melhor P. E a blusazinha topzinho. Depois vocês experimentam também, que eu acho que vai ficar tops. Tops no lookzinhos. Ele é um shortinho? É, um shortinho. Ele é o shortinho mais solto. Ai, que gracinha. Ai, tipo moletinho. É. Uma eu peguei dessa e uma preta. É um topzinho, né? É. Obrigada. E depois vocês espremeram. Obrigada. Gente, a gente já voltou para casa. A gente não ficou muito tempo lá na Belly House. A gente gravou uns dois vídeos. A gente está gravando uns cinco vídeos. Mas o pessoal ficou lá. Está gravando, produzindo conteúdo direto. Voltando para casa, editar vídeo, arrumar o cronograma, porque estava uma bagunça. O vídeo também está tendo o canal em ordem. Porque está com muito vídeo atrasado. E a gente já está com três, quatro editores só para o canal da Belly House e do vídeo. Então, tipo assim, está muita correria, muita confusão. Mas a gente vai agitar tudo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, olha só. Eu vou mostrar para vocês. A caixa chegou da Bold. As barrinhas especiais aqui. E vieram umas caixinhas lindas, maravilhosas, que eu vou abrir e mostrar para vocês. Olha. Eu já rasguei aqui essa agulhinha, tá bom? E olha só. Vem essa caixa aqui, ó. Caixa especial. Alguns sabores. E essa aqui, caixa mista. Parece que essa aqui devem todos os sabores. E essa aqui, alguns sabores especiais. Vou abrir aqui e mostrar para vocês. A minha preferida de todas até hoje foi a de paçoca com chocolate. Não é muito boa. Que você coloca no microondas, né? Esquenta uns 30 segundos e ela derrete assim, ó. Maravilhosa. E também teve dessa caixa aqui especial, que ela é um outro sabor. Tem vários sabores, né? Aqui só tem bold que a gente abre e coloca tudo aqui no cantinho. Pessoal, né? Vem cá, pega e tal, gente, também. Mas vou abrir aqui para vocês verem por dentro da caixinha. Olha, gente. Abri aqui. E já veio o que eu mais gosto. Que é essa aqui, ó. Paçoca e chocolate. Essa aqui é a minha favorita de todas. Ficou bonitinho, né? Vou deixar aqui, ó. Na caixinha mesmo. Porque eu achei bonitinho essas caixinhas novas. Bem lindinhas. Agora eu vou comer uma, né? Agora eu vou comer uma, porque eu não sou de ferro. Vou comer ainda no prato deles. Que eles fizeram. Esse pratinho pra gente, ó. Muito legal. Olha, gente. Que maravilhoso. Olha o chocolate. Ah, meu Deus. Eu comei, né? Acabando agora aqui. Digitar o videozinho pra vocês. Esse videozinho aqui. O vlogzinho. Completinho. E eu tô bem cansadinha. Mas eu parei aqui pra conseguir editar o video pra vocês. E tentar aí postar todo dia. Ou quase todo dia. Tá sendo correria. Mas eu espero que vocês estejam gostando, né? De acompanhar tudo. E é isso. Não se esqueça de deixar o like, tá, galera? Pro YouTube ver que você tá gostando dos videos. E recomendar mais videos pra vocês. E até ajudar a gente a motivar a postar mais e mais videos. Chuva de likes. Se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito. Ativa a notificação pra receber todos os videos que eu tô postando. E é isso. Beijos. E até o próximo video. E até o próximo video.